Quase oito anos se passaram desde a criação do Bunchakalaka e, enfim, chegamos na metade. São 30 franquias da NBA e hoje eu estou fazendo o 15º vídeo de seleção de alguma delas. Chegou a vez do Cleveland Cavaliers, quatro vezes finalista e campeão da NBA em 2016. Cleveland! This is for you! Se preparem, porque lá vem os cinco titulares e oito reservas da franquia do estado de Ohio. Apreciem o nosso novo cenário do Bunchakalaka e vamos começar com um dos arremessadores mais subestimados da história da NBA, o armador Mark Price. Uma escolha de segunda rodada do draft de 86, Price assumiu a titularidade do time no seu segundo ano por lá e não largou mais. Foram nove temporadas pelos Cavs, disputando quatro All-Star Games e ficando também quatro vezes dos All-NBA Teams. Mark Price é um dos raros jogadores a fazer parte do clube dos 50-40-90, vídeo acima no card. E seu aproveitamento de 90,4% nos lances livres ao longo da carreira, só deixa ele atrás de Stephen Curry e Steve Nash nesse quesito. O segundo armador do time titular é Kyrie Irving. Primeira escolha de Cleveland no draft de 2011, o Uncle Drew jogou as suas primeiras seis temporadas pelos Cavs. Nas três últimas, ele chegou às finais com o time, sempre enfrentando os Warriors. O título veio em 2016 e muito graças a esse arremesso de Irving no jogo sete das finais, possivelmente a sexta mais importante da história da franquia. No período em que jogou em Cleveland, Kyrie disputou quatro All-Star Games e ficou uma vez no terceiro time All-NBA, além de vencer o prêmio de Rookie of the Year. Obviamente, um dos alas é LeBron James. Somando as duas passagens, LeBron jogou 11 temporadas em Cleveland, totalizando 849 jogos. Ele é o líder da franquia em pontos, rebotes, assistências, roubos de bola, cesta de três pontos, dentre outras coisas mais. LeBron foi o novato do ano, além de 10 All-Star Games e 10 All-NBA Teams enquanto um Cavalier. Nos seus dois últimos anos lá, na primeira passagem, também abocanhou os prêmios de MVP. O homem segue na ativa e eu não duvidaria se ele voltasse para Cleveland pela terceira vez para encerrar a carreira. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. O Power Forward também é do time campeão de 2016, Kevin Love. O Alla era considerado o maior reboteiro da NBA quando chegou em Cleveland junto com LeBron James na temporada 2014-2015, estando, é claro, nas quatro finais que o time disputou seguidamente. Love ficou nove temporadas em Cleveland, totalizando 489 jogos e médias de 16 pontos e nove rebotes. Ele disputou dois All-Star Games e está no top 10 da franquia em pontos e rebotes, além de ser o segundo jogador com mais cestas de três pontos pelo time, acertando 1.096 bolas triplas. E o pivô que completa o time é Brad Dory. Primeira escolha dos Cavs no draft de 86, ele chegou ao time junto com Mark Price, montando uma das melhores duplas da liga na época. Sua carreira toda em Cleveland durou apenas oito temporadas devido a lesões recorrentes nas costas. Nesses oito anos, foram cinco All-Star Games e um time All-NBA. E mesmo com a carreira abreviada, Dory está no top da franquia em pontos, terceiro, rebotes, quarto, assistências, sétimo e tocos, nono. Além de ser o décimo com mais jogos disputados. Esse é o quinteto titular dos Cavs de todos os tempos, com Mark Price, Kyrie Irving, LeBron James, Kevin Love e Brad Dory. Vamos para os oito reservas, mas não sem antes se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, darem o like nesse vídeo e comentarem aqui embaixo sugestões de vídeos para eu fazer no futuro, ok? O meu banco começa com Terrell Brandon. Ele era o armador reserva do time e assumiu a titularidade em 95 após a saída de Mark Price, logo de cara já emendando dois All-Star Games. No total, Brandon ficou seis temporadas em Cleveland e jogou um total de 457 partidas. Ele está no top 10 da franquia em assistências, roubos de bola e aproveitamento dos lances livres. Shooting Guard Austin Carr O armador chegou em Cleveland em 1971, na segunda temporada de existência da franquia, e ficou lá por nove anos, atuando em 635 jogos. Carr disputou o All-Star de 74 e é um dos únicos quatro jogadores a superar os 10 mil pontos com a camisa dos Cavs, além de estar no top 10 em assistências. Seu número 34 é aposentado pelos Cavs. Vamos para um jogador atual, Combo Guard, do novo Mitchell. A passagem ainda é curta de duas temporadas, porém impactante. Em 22-23, levou o Cleveland a melhor campanha em décadas sem LeBron James no elenco. Ficou em sexto na corrida para MVP, além do emblemático jogo de 70 pontos contra Chicago. Mitchell tem média de quase 28 pontos pelos Cavs, a maior da história da franquia. Agora, um ala Bingo Smith, escolhido no draft de expansão de 1970. Smith atuou pelos Cavs em 720 jogos ao longo de 10 temporadas nos anos 70, e é o quarto jogador que mais entrou em quadra com a camisa dos Cavs. Com 9.513 pontos, também é o sexto que mais pontuou. Bingo é mais um que tem o seu número 7 aposentado pela franquia. Ala de Força Larry Nance O Nance, pai, chegou em Cleveland durante a temporada 87-88 e ficou por lá até se aposentar em 94. Disputou dois All-Star Games e ficou três vezes nos times de defesa da liga. Ele está no top 10 da franquia em pontos, rebotes e tocos. Aliás, nos tocos por jogo, ele é o primeiro com 2,5. Seu filho, Larry Nance Jr., também atuou pelo time. Mais um power forward, John Hot Rod Williams. Ele estreou pelo time junto com Mark Price e Brad Dory em 86, jogando por Cleveland até 1995. Ao longo de nove temporadas e 661 jogos, às vezes titular, às vezes reserva, Hot Rod teve médias de 13 pontos e 7 rebotes. E está no top 10 da franquia em pontos, sétimo, rebotes, quinto, roubos de bola, sexto e tocos, segundo. Chegou a vez do nosso Brasilzão. Pivô e ala, Anderson Varejão. O Brazuca é o oitavo jogador que mais atuou pelos Cavs, com 596 jogos em 13 temporadas. Uma âncora defensiva, Varejão biliscou um time de defesa na temporada 2009-2010 e está no top 10 dos Cavs em rebotes, roubos de bola e tocos. Infelizmente, as lesões impediram que seu impacto em Cleveland fosse ainda mais duradouro. Por fim, o pivô lituano Zidrunas Ilgauskas. O Big Z só fica atrás de LeBron James em jogos disputados pelos Cavs. Foram 771 em 12 temporadas. Ele tem dois All-Star Games disputados em 2003 e 2005. E Ilgauskas é o segundo maior reboteiro e segundo maior pontuador da franquia, atrás de LeBron James novamente. Seu número 11 é mais um aposentado pelo time. Então, relembrando a minha seleção, Price, Irving, James, Love e Dory os titulares, Terrell Brandon, Austin Carr, Donovan Mitchell, Bingo Smith, Larry Nance, Hot Rod Williams, Varejão e Ilgauskas os reservas. As menções honrosas vão para Tristan Thompson, com duas patagens pelo time e peça importante no título de 2016, e os jovens Darius Garland e Jarrett Allen, que estão construindo a sua história por Cleveland, inclusive ambos já tendo disputado um All-Star Game em 2022. O técnico é Lenny Wilkins, que além de ter sido o jogador dos Cavs no final da sua carreira, treinou a equipe em sete temporadas entre 86 e 93, sendo o técnico mais vitorioso da franquia, com 316 triunfos, além de chegar às finais da Conferência Leste em 92, quando foram eliminados pelo Chicago Bulls. Obrigado a quem me acompanhou mais uma vez por aqui, só restam 15 seleções de times, então lhes pergunto, qual deve ser a próxima? Deixem nos comentários e nos vemos no próximo sábado. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma